Olá meu amigo, olá minha amiga, eu estou feliz por estar aqui dividindo com você uma mensagem muito especial. Ela fala sobre milagres. Para você que acredita ou não em milagres, nós vamos dividir com você hoje dois grandes milagres que aconteceram na minha vida. Mas eu não gostaria de iniciar falando sobre milagres neste momento com você sem abrir a palavra de Deus, onde encontramos muitas histórias verídicas que aconteceram há muitos anos atrás sobre milagres. E se você quiser me acompanhar, caso você tenha uma Bíblia por perto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, onde encontramos a história do filho da viúva de Naim, nos versículos 11 a 17. Eu vou ler neste momento para você. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, grandes coisas acontecem. A Bíblia nos descreve a história de uma mulher que era viúva, portanto estava muito triste porque já havia perdido seu marido. A sua única esperança, que era o seu filho único, havia ido embora também através da morte. As pessoas a consolavam, falavam de esperança para ela, mas não havia esperança, pois era a morte. É aí que entra o que eu quero falar para você nesse dia, sobre milagres. Jesus ainda hoje realiza milagres por mim e por você. Jesus passa por aquela cidade e ouve o pranto daquela mulher, dos amigos e de toda a família que chorava. E é incrível, mas eu quero alegrar o seu coração hoje, dizer para você que quando Jesus vê nossas lágrimas e ouve o nosso pranto, Ele para o que está fazendo para nos ouvir. E foi o que Jesus fez, parou e olhou o cortejo fúnebre que vinha em direção a Ele. Mas Ele era o dono da vida, Ele era o cortejo da alegria. Ele olha para aquela mãe e diz, não chores. Como não chorar em meio ao enterro de um filho que se ama tanto e que dizia para ela que quando seus cabelos ficassem brancos, cuidaria dela na velhice? Jesus simplesmente não precisou de ritual nenhum. Não precisou de barulho, nem de atabaques, nem de gritos. Ele simplesmente toca o caixão, como lemos aqui o esquife, que a Bíblia nos fala, e diz ao menino, levanta-te. E o poder de Jesus para ressuscitar acordou aquele menino, que voltou para os braços de sua mãe. A Bíblia não continua a história, mas nós sabemos que o que a Bíblia relata hoje para mim e para você de milagre é o suficiente para que com menos de um grão de mostarda ou menor que o tamanho de uma semente de um grão de mostarda, que seja a minha ou a sua fé hoje, podemos, como diz a Bíblia, em nome de Jesus mover montanhas. Eu quero dividir com você, nesta mensagem, o que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu passei por um acidente muito grande há uns anos atrás. Estava sentada na calçada de minha casa, aguardando alguns amigos que iríamos sair à noite para fazer um lanche e conversar um pouco. Sentada naquela calçada, aguardava ansiosa o momento que combinaríamos aonde iríamos, o que comeríamos ou quem levaríamos conosco. E lá vem um amigo nosso para nos dar uma carona. Morávamos em São Paulo, numa rua, onde as duas ruas eram gêmeas, portanto, eram duas ruas uma ao lado da outra. Sentamos naquela calçada, num domingo pela manhã, e estávamos ali entre amigos conversando, quando, de repente, vimos de lá de cima o carro do meu amigo vindo numa velocidade muito rápida. Naquela manhã, havíamos conversado, antes mesmo de nos encontrarmos pessoalmente, de que ele não deveria correr tanto naquela avenida, pois ali se tornava, aos domingos, uma rua de lazer, onde as crianças brincavam de patins, de carrinho de rolimã, jogávamos vôlei, handball, e brincavamos muito o domingo todo. E ele brincou comigo dizendo, não atropelando você, que é minha melhor amiga, está tudo bem. Lá veio meu amigo com o carro a muita velocidade. Um garoto com um carrinho de rolimã, infelizmente, atravessa a frente do carro do meu amigo. Eu não sei dizer para vocês hoje, quanto de altura aquele garoto voou, mas voou muito alto. Eu pude ver ele voando assim, caindo no chão, fraturando as suas pernas também. Então, quando olhei a direção do carro do meu amigo, que havia sido perdida completamente, vi que ele vinha em minha direção. A amiga que estava ao meu lado conseguiu fugir a tempo, fraturando apenas um osso de sua perna. Mas a pior vítima fui eu, que ficando ali, sentada na calçada, não tive tempo de correr ou de me locomover. Quando percebi que o carro ia esmagar essa parte do meu corpo, eu pus os meus pés na calçada e dei um salto para trás, deixando as pernas. Onde, literalmente falando, o carro passou em cima da minha perna esquerda e também em parte da minha perna direita. Naquele momento, a dor foi muito forte. Eu pude ver o agito dos vizinhos, tentando organizar o meu salvamento. Eu colei as minhas mãos na grama da calçada e disse que eu não sairia de dali até que a minha família chegasse para me transportar a um hospital. Naquele momento, eu tentei me levantar, mas a dor era muito forte. Algumas pessoas dizem que quando nós somos atropelados, não sentimos dor. As pessoas que não foram atropeladas podem dar esse testemunho. É que a dor é tão forte que não adianta gritar, não adianta se bater, você fica ali parado, imóvel, sentindo aquela dor muito grande, esperando por socorro. Naquele momento, eu tentei me levantar e a perna direita veio com facilidade, embora dolorida. Mas o momento mais difícil naquele instante foi quando puxei a minha perna esquerda e eu pude perceber que ela veio presa pelas peles. E o meu pé fazia esse movimento, balançando de um lado para o outro. Imediatamente segurei com a calça que eu usava e a bota que eu usava naquele dia, ensolarado, mais frio, a minha perna numa única posição, porque se o meu pé ficasse assim, ele caía para os lados. E a dor tomava conta do meu ser inteiro. Naquele momento, eu fiz a minha primeira oração na qual Deus disse não. E é por isso que eu quero dizer para você que hoje você compreende os não de Deus. Os não de Deus são sempre vitória. O Senhor nunca nos diz um não para nos prejudicar ou para nos magoar ou nos ferir. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, me faça desmaiar. Está doendo muito, eu não quero saber para que hospital eu vou, eu não quero saber que carro vai me levar para o hospital, eu só preciso de socorro. Me faça desmaiar. Fechava os olhos, treinando aquele desmaio e voltava assim novamente. Orei por três vezes. Aprendi muito cedo com a minha velha e querida mãe, ajoelhada pelos cantos da casa, para onde a gente vai quando tudo falha? Para onde nós vamos quando a dor é intensa? Para onde nós vamos quando a morte é em nossa casa? Minha mãe me ensinou cedo que vamos para os joelhos, vamos para a oração, ou seja, vamos para os braços de Deus. Mais uma vez, eu insistia em nome de Jesus. Senhor, me faça desmaiar. A Bíblia não diz que tudo que perdi descrendo recebereis? Eu preciso agora de um desmaio, eu não quero mais passar por isso, está doendo muito. Senhor, eu posso perceber que eu estou perdendo o meu pé esquerdo. Eu não sei qual é o seu plano, mas atenda a minha prece. Neste momento, o Senhor disse um suave não para mim, com o aparecimento da minha família, preparando um carro para que fôssemos ao hospital. Fomos então direcionados ao primeiro hospital do bairro, o mais próximo onde eu morava. Um hospital muito carente, muito difícil, onde as pessoas que entravam ali dificilmente saíam vivas. E as que saíam, se tinham problemas no corpo, saíam sem alguns membros do corpo. E aquilo me assustava muito. E eu dizia, eu quero ir para todos os hospitais, exceto esse. E aqui vai uma lição para mim e para você, quando dizemos assim, não vou precisar deste ou daquele lugar. Não vou precisar desta ou daquela pessoa. Eu quero te dizer hoje que Deus pode usar qualquer coisa para a sua glória e o seu louvor. Entrando naquele hospital, eu fui jogada numa maca, onde enrolaram a minha perna com terra, com grama, com tudo. Cortaram a bota, rasgaram a calça que eu usava. E ali chegou a minha mãe, imediatamente por uma porta do hospital, dizendo, filho, o que aconteceu? Eu disse, mãe, eu fui atropelada, está doendo muito. O meu pé não para na posição que eu gostaria que ele parasse. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Minha mãe respondeu para mim, você não precisa entender, nós só precisamos orar. E ela me abraçou assim, perto do seu peito, e orou longamente comigo, dizendo ao Senhor que ela não sabia o que estava acontecendo, mas que também não interessava, que a única coisa que nós queríamos é que Deus estivesse no controle daquela situação. Ela saiu imediatamente pela outra porta, quando os médicos entram com o raio-x, que haviam tirado da minha perna, totalmente esmagada, e eles puxam um biombo perto de mim. E com pouca psicologia falam em voz alta, dizendo assim, a menina sofreu um acidente muito grave. Não há tempo de fazer nada, apenas leve-a para o centro cirúrgico, porque nós precisamos amputar a sua perna esquerda. Ouvindo aquilo, vocês podem imaginar como eu fiquei. O desespero tomou conta do meu coração, mas eu continuava orando e clamando ao Senhor que pudesse me fazer entender e me dissesse qual era o plano dele naquela tragédia. Quando de repente eu vejo o meu cunhado Newton chegando e a minha irmã Roseli para descobrir o que havia acontecido. E o Espírito Santo me deu uma ideia brilhante que eu reconheço que não foi minha. Com tanta dor que eu estava, eu reconheço que não foi minha. Naquele momento eu disse para o Newton, Newton, eu tenho um plano. Você vê aquela maca de rodinhas que está ali? Puxa aquela maca bem perto de mim, me jogue na maca e me leve embora desse hospital. Os médicos disseram que eu vou essa noite amputar minha perna esquerda. Newton, isso não pode acontecer. Há um Deus que conhece todas as coisas. Ele tem que ter um plano com essa história. Nesse momento meu cunhado não me fez uma pergunta sequer. Ele simplesmente atendeu ao meu pedido. Me pegou no colo como eu estava dolorida, me jogou na maca e me raptou daquele hospital. Correndo pelos corredores do hospital, os médicos corriam atrás e as enfermeiras dizendo pega, segura, ela não pode sair, estão roubando a paciente. A minha irmã ficou para trás para assinar um termo de responsabilidade que dizia onde ela atestava de que eu saindo do hospital, o hospital não teria responsabilidade nenhuma mais sobre mim porque eu poderia falecer, poderia pegar uma infecção, poderia acontecer muitas coisas terríveis, coisas boas eles não preveram naquele momento. E ela assinou confiando de que Deus nos levaria para um outro lugar. Eu não tinha um plano de saúde naquela ocasião. Eu não tinha dinheiro para pagar um bom hospital, mas o Senhor me disse que eu deveria ir para a liberdade em São Paulo onde existia um hospital. E ali chegando naquele hospital eu fui muito bem recebida. O hospital adventista que fica ali na liberdade, eu não sei se você conhece. Médicos queridos me abraçaram e me atenderam com muito carinho. E eu conheci ali um ortopedista muito querido chamado doutor José Queiroz que olhando a situação da minha perna disse eu não posso dizer nada antes que a gente vá ao raio-x. fomos ao raio-x e eu ouvi ele resmungando muito alto quando olhava o raio-x e voltando então com aquela chapa na mão ele chamou a minha família que já estava presente e disse nós precisamos ir agora para o centro cirúrgico. Eu não tenho nada para dizer para vocês a não ser de que foi um esmagamento dos grandes e nós vamos subir lá e ver o que nós conseguimos com a nossa competência realizar em cima desta tragédia. Vocês podem imaginar como ficou o meu coração. Eu nunca havia ido para um hospital. Eu não tomava muitas injeções. Havia recebido de Deus uma saúde quase que perfeita e naquele momento eu senti vontade de chorar muito. A minha irmã mais velha estava à minha direita a minha outra irmã à minha esquerda e o médico olhando para as duas irmãs que estavam com lágrimas nos olhos disse vocês querem fazer alguma coisa se despedir ela vai para uma cirurgia nós nunca sabemos o que pode acontecer. Então a minha irmã disse nós queremos orar e ali nós nos demos as mãos em volta da minha maca e oramos ao Senhor ó grande Deus o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Senhor está aqui neste momento o Senhor está no controle das coisas porém queremos apenas entregar a nossa irmã caçula a preta como ela costumava sempre me chamar em suas mãos para que o Senhor faça dela um milagre se estiver dentro dos seus planos confiamos no teu querer e na tua vontade mas queremos estenar o nosso desejo e se o Senhor aprovar o nosso plano hoje nós queremos ver mais uma vez a nossa irmã com vida ali dei um abraço nas minhas irmãs muito choro muita emoção muita dor fui para o centro cirúrgico o ambiente me assustou bastante havia uma luz enorme em cima de mim onde eu estava deitada precisei tomar uma anestesia chamada raque na coluna naquele momento me deitei e ali havia um espelho grande em cima da maca onde eu estava deitada onde eu pude assistir a minha primeira cirurgia os médicos estavam nervosos as enfermeiras estavam tensas o doutor Queiroz não falava muito mas eu já gosto de falar nervosa falo o mais rápido e o dobro e eu contava o tempo todo sobre o meu acidente aonde eu estudava o que eu queria ser um dia eu pedia comida porque sentia muita fome e eles estavam me deixando praticamente em jejum por causa da anestesia e naquela sala de cirurgia eu ouvi barulhos de instrumentos cirúrgicos muito fortes e ao final de quatro horas de cirurgia eu pude ir para o quarto confesso a vocês que eu fui para o quarto com muito ânimo de que Deus havia atendido imediatamente a minha prece porque é assim que a Bíblia diz que o Senhor nos ouve mas eu queria que Ele ouvisse a minha prece no meu tempo e a Bíblia não determina tempo para Deus ouvir nossas orações Deus pode responder hoje a tua prece do teu coração o milagre que você deseja de três formas com um sim com um não para a glória dele ou um espere um pouco naquele momento o Senhor queria que eu ficasse nervosa e esperasse e eu sei por quê para mudar muitas coisas no meu coração e na minha vida para que a história que eu conto hoje para você não seja para louvor meu nem mérito meu mas para que seja para louvor e honra e glória de Deus para que muitas pessoas soubessem que o nosso Deus realiza milagres no século XXI onde vivemos naquele momento meus amigos quando eu voltei para o quarto estava minha família animada me esperando mas logo no dia seguinte quando veio o médico ao meu quarto ele entrou e pediu que minha família toda saísse se incomodou porque elas estavam orando e disse se o Deus de vocês existe ele já está cansado de vocês falarem muito eu já tenho a resposta do que aconteceu na sala de cirurgia ontem a resposta não é das melhores e ele sentou aos pés da minha cama mostrando o raio-x ele começou a explicar o que havia acontecido ele disse ontem você esmagou na calçada da sua casa completamente o tornozelo esquerdo você esmagou e eu tentei juntar os ossos mas faltam pedaços de ossos na parte da frente da sua perna nós colocamos dos lados da sua perna dois fios de platina de 30 centímetros cada um e no seu tornozelo no meio em frente nós colocamos e encaixamos dois parafusos de lado mas o que eu aprendi como médico não foi o suficiente e olha que eu sou um dos melhores médicos que São Paulo tem ele disse mas não foi o suficiente a sua perna apresentou um foco de infecção a sua perna agora irá apodrecer a sua perna agora irá cheirar mal e ela vai morrer e antes que você perca a sua perna e a sua vida junto nós precisamos ainda hoje amputar a sua perna essa notícia me causou angústia me causou medo mas me fez lembrar de um dia dessa história que eu li para você há minutos atrás quando aquele garoto havia morrido é que Jesus entra na cidade daquela viúva e dá vida para aquele menino portanto não importa como esteja a sua vida ou a minha hoje não olhe para circunstâncias o Deus dos milagres ele faz o milagre acontecer segundo o plano dele segundo a sua vontade segundo o que é melhor para a glória dele portanto naquele momento era o momento e a oportunidade que Deus havia dado a minha família de testemunharmos e exercitarmos a fé que nós tínhamos esse Deus é tão fácil falar do seu amor é tão fácil pregar a sua bondade mas para onde você vai quando vem a tempestade para onde você vai quando os acidentes de carro acontece quem você busca em meio a tristeza e a noite escura de sua vida como eu te disse eu aprendi muito cedo buscar Jesus e naquele momento eu olhei para o médico e eu disse com lágrimas nos olhos eu não posso amputar minha perna ele disse mas por que você não pode amputar sua perna pessoas fazem isso todos os dias nós vamos encomendar nos Estados Unidos uma perna mecânica ótima para você você não vai deixar de se casar por isso eu disse doutor Queiroz eu não posso primeiro porque o senhor não me avisou que o acidente iria acontecer isso foi ótimo porque eu teria ficado nervosa antes mas eu sei de uma coisa ele não me revelou não me deu um sonho eu não sabia que isso ia acontecer mas a partir do momento que aconteceu ele estava lá ele está no controle e eu não posso permitir que um médico como você determine que a minha perna vai sair ou ficar eu preciso falar com Deus a respeito disso ele soltou uma gargalhada muito alta e gostosa e disse eu até acredito menina que Deus exista mas se ele existe ele tem mais coisas para fazer ele está mais ocupado do que sair por aí emendando ossos de uma garota que sentou na calçada para esperar os seus amigos num domingo pela manhã eu até acredito que Deus exista mas saiba de uma coisa eu estudei para ser médico eu sou um dos melhores eu sou competente eu sei qual é o milagre que nós precisamos realizar na sua perna ela já apresenta um grande foco de infecção ela agora vai apodrecer e você pode morrer junto com ela você não tem amor à vida já que você é uma pessoa cristã não ama a vida eu respondi para ele sim, eu amo a vida e Deus é o autor da vida mas eu prefiro conversar com Deus primeiro ele então angustiado fez assim nas suas mãos passou a mão na testa e disse então está bem como você se comunica com Deus você escreve para Ele você telefona você manda cartas você manda um telegrama como você se comunica eu disse Ele está aqui agora ouvindo a nossa conversa eu preciso apenas de um tempo para que eu possa conversar com Ele entender e me inteirar o que está acontecendo Ele olha no relógio olha no calendário que estava na parede e diz você mande um recado para o seu Deus diga para Ele que Dr. José Queiroz disse que Ele tem oito dias para vir a esse hospital e realizar o tal do milagre que você está pedindo a Ele se Ele não vier eu entro em ação com o milagre que eu tenho para você você vai ser feliz você vai compreender com o tempo que perder uma perna hoje não é nada hoje em dia eu disse para Ele Dr. Queiroz meu Deus não usa calendário pendurado na parede nem tampouco o relógio de seres humanos Ele é o dono do tempo Ele é o dono do espaço se é oito dias que você deu para Ele em oito dias Ele virá então ao sair da porta Ele volta e me pergunta mas e se o seu Deus deixar você numa cadeira de rodas o que você vai fazer? eu disse eu vou porque Ele disse que eu devo ir mas o que eu não posso permitir é que seres humanos me digam o que fazer da minha vida vamos deixar que Ele decida a minha vida da forma que Ele achar que deve porque eu sei que Ele me ama demais ama você demais e quero o melhor para todos nós nessa situação se for a cadeira de rodas a amputação a solução o meu Deus sabe se eu aguentaria isso e se Ele permitiria isso porque Ele pode usar ainda isso para a sua glória aquele dia começaram a contagem regressiva dos oito dias foram os oito dias mais longos de minha vida e eu confesso a vocês que os dias não terminavam primeiro dia começava bem cedo às sete horas da manhã quando o doutor José Queiroz vinha com a equipe de enfermeiras para fazer os curativos da perna primeiro dia de curativo ele começa a abrir as ataduras ele dá a triste notícia de que a perna estava pior segundo dia ela estava pior terceiro dia ela não havia melhorado ao quarto dia ele observa a minha perna faz uma cara bem feia assim dizendo as coisas estão piores o seu Deus telefonou ele mandou algum telegrama ele se comunicou com você e eu respondi a ele nós vamos até o oitavo dia como combinamos com ele o meu Deus ele pode tardar pode chegar aos olhos dos homens atrasado mas ele nunca falha ele sempre vem no momento certo e se nós combinamos doutor Queiroz que era os oito dias nós vamos esperar oito dias naquele instante eu olhava a minha perna que apresentava não melhoras e somente pioras ao quinto dia ele abre novamente o curativo e diz a sua perna agora está escura preta como um carvão está brotando pus está cheirando mal as enfermeiras para me dar banho na cama precisavam colocar máscaras porque o cheiro que vinha debaixo das cobertas da minha perna não era nem um pouco agradável ele olhava a minha perna e dizia você não tem amor à vida você parece ser uma pessoa tão inteligente e vai esperar por um milagre o sétimo dia chegou eu sabia que os dias estavam acabando o oitavo dia seguia no dia seguinte ele faz o curativo e diz hoje é sexta-feira amanhã sábado pela manhã será a sua amputação avisa todas as enfermeiras que eu deveria à noite ficar em jejum naquela tarde bem à tardinha quando o sol estava se pondo nós temos um culto familiar muito gostoso no hospital eu pude observar que aquele pôr do sol o sol estava diferente ele estava mais vermelho mais alaranjado e eu pude ouvir como que Deus dizendo aos meus ouvidos fui eu quem pintou o pôr do sol eu criei as aves a natureza eu criei você portanto confia em mim eu sei o que eu estou permitindo em sua vida eu sei o porquê eu permito a dor não pense que eu não sei que você sofre não pense que eu não sei os desejos do seu coração apenas confia em mim eu poderei realizar milagres em sua vida cantamos uma música e um hino que eu e minha irmã gostamos muito que tem como título fixa os seus olhos no mestre a música fala mais ou menos assim que se nós olharmos para as circunstâncias para as tristezas da vida nós vamos sucumbir mas se nós fixarmos os olhos no mestre que é Jesus nós teremos vitória no poder dele cantamos muitos hinos bonitos recitamos salmos da bíblia versos e promessas bíblicas que pudessem rechear o nosso coração e naquela noite depois que todos foram dormir eu não dormi foi a noite que eu mais tive dores no hospital foi a noite que a minha perna mais doeu e que eu pude fazer uma entrega completa da minha vida para Deus sem ninguém me ouvir ali eu confessei a Deus as minhas faltas fracassos e pecados eu disse para Deus que eu gostaria de ser uma pessoa melhor eu disse para Deus que eu gostaria de que ele pudesse usar o meu milagre para louvor e honra e glória dele mas para ajudar outras pessoas que quem sabe passariam pelo mesmo que eu passei ou até pior e precisariam de uma palavra de ânimo para saber que Deus opera milagres na vida da gente foi uma semana muito dura para mim a semana dos oito dias onde eu esperava a resposta do meu Deus e onde o médico um ser humano pressionava o meu Deus a chegar e fazer um milagre na qual ele mesmo não acreditava que Deus poderia fazer naquela semana muitas coisas aconteceram mas um dos fatos que me impressionou muito foi a visita de um homem que foi ao hospital dizendo que tinha um presente para levar para mim olhando a porta do hospital aberta do meu quarto ele disse que o presente entraria pela porta e naquele momento eu pude ver entrar uma cadeira de rodas eu abaixei a cabeça os meus olhos se encheram de lágrimas ao ver aquela linda e nova cadeira de rodas mas olhando para aquele homem eu perguntei para ele você espera por um milagre ou você não acredita que Deus pode permitir que eu não precise usar aquele instrumento de rodas eu quero dizer para você que me ouve hoje que quando você fizer um pedido a Deus insista e vá até o fim sem largar o braço de Deus dizendo Senhor é isso que eu preciso é isso que eu necessito e se na minha fraqueza pequenez falta de sabedoria e ignorância eu estiver pedindo alguma coisa Senhor que vá contra os seus planos então me perdoa e me dê o que o Senhor tem de melhor para mim é necessário que eu e você combinemos com Deus hoje que a nossa vida pertence a Ele é necessário que eu e você confiemos tanto no poder desse Deus que não importa o que aconteça aceitemos como vindo do Senhor Deus a semana foi se passando e eu volto novamente com você a sexta-feira o dia crucial onde naquela noite eu não dormi conversei muito com minha irmã Ruth traçamos planos falamos de promessas bíblicas e naquela noite eu resolvi entregar mais uma área da minha vida que eu ainda não havia entregue ao Senhor eu resolvi entregar a minha profissão eu estudava química naquela ocasião e resolvi mudar para o magistério onde eu seria uma professora sendo professora e trabalhando diretamente com gente com pessoas eu entraria com facilidade na casa dos alunos poderia levar a mensagem do amor de Deus contar o meu milagre o meu testemunho e dividir uma palavra de ânimo de força com essas pessoas entreguei então a Deus esta parte da minha vida resolvi então que o Senhor queria todas as partes da minha vida e foi aí que naquela noite escura tão cheia de dor eu fiz a entrega completa do meu ser para Deus e eu disse Senhor me usa faze de mim o barro nas mãos do oleiro transforma a minha vida e o meu barro na peça que o Senhor quiser se for uma xícara para seu louvor está tudo bem porque eu sei que uma xícara nas mãos de um Deus pode muito fazer e muito realizar a noite passou e enfim chegou a manhã de sábado tão esperada sete horas da manhã o médico adentra as portas do meu quarto com uma comitiva enorme de pessoas a enfermeira-chefe o auxiliar de enfermagem um psicólogo caso eu passasse mal o ginecologista do hospital os seus auxiliares e ele mesmo estávamos como quando ele entrou no quarto de joelhos orando eu e minha mãe e minhas irmãs e ele disse vocês oram demais eu já estou incomodado com tantas orações imagine Deus ouvindo isso tudo por favor eu quero que a família da paciente se retire do quarto porque eu quero que fique apenas a Rosana e eu ficamos ali alguns minutos esperando até que ele entrasse e sentasse aos pés da minha cama novamente como era de costume todos os dias ele fazer isso passando a mão sobre minhas pernas ele disse você esperou até o oitavo dia eu também esperei e agora nós vamos ao centro cirúrgico fazer a amputação porém eu quero abrir primeiro as suas ataduras para ver como a perna está e eu espero que você compreende que você não chore muito e que você entenda que nós estamos aqui para fazer o melhor por você e ali desenrolando aquelas ataduras que levou uma eternidade para que ele tirasse todas elas ele segurou a última gaze do meu ferimento da perna e olhando nos meus olhos ele perguntou para mim menina você está preparada para o que você vai ver e eu olhando nos seus olhos eu não sabia o que dizer ele já estava emocionada chorando não sei se de medo de nervosa de preocupação ou de alegria se viesse o meu milagre porque eu não sabia o que iria acontecer naquele instante eu olhando nos seus olhos eu respondi e o senhor doutor Queiroz está preparado para o que o senhor vai ver naquele momento ele tira lentamente aquela última atadura e olhando para as minhas pernas ele deixa duas grossas lágrimas saírem dos olhos deu um tapa bem forte no meu pé e disse menina você está curada então o seu Deus veio ele realmente existe e ele olhava para suas mãos assim meio curioso dizendo então foi através dessas mãos que não acreditaram que ele pôde realizar o seu milagre eu pude ver no quarto do hospital uma agitação muito grande minha família entra no quarto invadindo aquele momento tão especial dando preitos de louvor e gratidão a Deus pelo milagre realizado naquele instante porque eu estava totalmente curada a perna que ora estava escura brotando pulso cheirando mal o médico passava a mão de um lado para o outro pois ela já não estava mais escura já não cheirava mal mais já não estava mais brotando pulso e sim estava lisinha pronta para recomeçar a sua vida o cirurgião plástico procurava uma máquina fotográfica a Tita a enfermeira-chefe do hospital colocava um travesseiro no rosto e chorava autoconvulsionada naquele momento todos estávamos felizes o médico volta até perto da minha cama então e diz assim para mim você é cristã o que acontece em sua vida você possui um guia eu disse mas por que você está perguntando isso eu sou cristã você sabe disso eu aguardo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a todos nós para um dia morar num lugar onde não teremos mais assistentes de carro nem tragédias nem tristeza mas por que você me disse isso ele disse porque nós éramos três pessoas ao te operar no centro cirúrgico mas éramos quatro pessoas eu vi um homem caminhando entre nós eu disse como ele é esse homem me fale mais sobre ele como era a cor do seu cabelo que roupa ele usava e ele disse eu não sei eu só sei que o seu braço e a sua mão vinha quando eu pegava o instrumento para terminar de te operar aquela mão poderosa vinha comigo ele não me deixava ver o seu rosto era alto e usava roupas claras Rosana quem era este homem? eu respondi para ele era o meu anjo da guarda apenas um dos milhares que Deus comissionou a estar me guardando num momento tão difícil da minha vida ao ser operada por um homem que tinha mãos excelentes e poderosas como a sua mas que não confiava no poder do nosso Deus doutor Queiroz esse Deus está presente na sua vida esse anjo da guarda vai onde você vai cuida de você onde você está e naquele momento ao conversar ele disse está bem o seu milagre aconteceu mas eu quero te contar o que vai acontecer com sua perna agora com o passar do tempo a sua perna vai ficar assim meio que entrevada sem poder se movimentar você terá muitas dores você nunca mais poderá subir e descer escadas normalmente como uma pessoa normal você não poderá mais andar de bicicleta as patins que você gosta esqueça e com o passar do tempo a sua perna esquerda que será uma perna deficiente com certeza vai começar a ficar cada dia mais atrofiada olhando para ele eu balancei a cabeça e disse doutor Queiroz você ainda não aprendeu a lição o meu Deus de amor não faz milagres pela metade a obra que ele começou na minha vida ele há de completar até que ele venha me buscar porque o combinado com ele é esse ele transformar minha perna para seu louvor e eu transformar minha vida para seu louvor para animar e contar a história para outras pessoas naquele dia que aconteceu o meu milagre eu pude pensar o quanto amor Deus tem por mim e por você naquele dia as coisas começaram a mudar em minha vida e também na vida das pessoas que viviam ao meu redor as pessoas começaram a sentir a operação de Deus sobre uma pessoa errante e pequena como eu eu paro para pensar hoje o quanto Deus ama a mim e a você eu nunca vou me esquecer quando eu pisei pela primeira vez como foi eu ainda fiz seis cirurgias e fiquei internada dois meses naquele hospital mas neste período de fisioterapia a fisioterapeuta Osana uma grande amiga minha muito querida e muito especial para nós pediu que eu ficasse em pé em frente a um espelho segurasse em duas barras para que eu pudesse pisar eu dizia para ela eu não posso está doendo eu não posso está doendo muito ela dizia dizia para mim você pode pise o milagre já aconteceu mas ao olhar para as minhas pernas eu não sentia que eu podia então sabe qual foi a tática dela ela pediu que eu fechasse os olhos e ficasse de olhos fechados em direção ao espelho e ela correu em direção às minhas costas e segurando firme nos meus ombros subiu em cima de mim e disse me segura que eu estou grávida como deixar cair no chão uma pessoa que a gente gosta tanto e que além do mais estava grávida então pude firmar os pés no chão depois de tantas cirurgias de tantos meses de espera eu senti uma dor muito forte mas o prazer de estar pisando sobre o milagre que Deus havia me dado me trouxe uma alegria muito grande no meu coração as pessoas que estavam em volta me abraçaram me parabenizaram por aquele momento tão especial de minha vida ali eu pude perceber que Deus já estava completando a obra que ele havia começado eu comecei então a subir e descer escadas como todas as pessoas sobem e descem normalmente escadas eu pude voltar a patinar eu pude voltar a andar de bicicleta quando me tornei uma professora eu brincava com os meus alunos de primeira série onde os meninos sempre faziam questão de me deixar no gol porque diziam que a professora Rosana pegava sempre todas as bolas e bem rapidinho isso que você está vendo hoje eu falando pra você eu sobre as minhas pernas é o que Deus fez com a minha vida que um dia quebrada em tragédia em acidente de carro ele pude transformar nessa história pra aumentar a minha fé e a sua de outras pessoas eu paro pra pensar hoje quantas pessoas ao redor do mundo nesse momento precisam de milagres eu não sei o que você precisa eu não conheço você não sei quem você é mas eu sei de uma coisa eu conheço o meu Deus eu sei quem ele é quando eu digo que ele é o Deus de Abraão de Isaac de Jacó é que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras todas essas histórias que nos mostram a vida desses homens que mesmo errantes e pecadores pediram a Deus perdão dos seus pecados e conseguiram a graça e a misericórdia de serem atendidos nos seus pedidos não pense hoje que Abraão por exemplo foi um caso isolado e que ele foi um caso único que Deus ouviu a sua oração e atendeu as suas preces eu e você podemos hoje como Abraão ganhar milagres muito maiores do que esses é necessário apenas que nós tenhamos fé que a gente dê um passo que ainda os olhos dos outros seja no escuro que as pessoas possam ir contra você e dizer que você não está certo em insistir mas você sabe que você está porque você sabe e conhece o tamanho do vosso Deus eu não sei que luta você enfrenta hoje você que me ouve eu não sei se você passa por um grave problema de saúde eu não sei se você já foi desenganado dos médicos como eu fui eu não sei se o seu lar está acabando e você está vendo sair com malas o cônjuge que você sonhou e orou tantos anos para ter na sua vida eu não sei se um filho ou uma filha sua está doente hoje eu não sei se você acabou de perder um trabalho eu não sei se você está tão atolado nas drogas que já pediu até ajuda dos médicos e não consegue sair delas eu não sei se hoje você passa por um problema que eu não posso nem citar agora perante você porque não imagino mas Deus sabe que você sofre ele conhece o seu problema ele sabe qual é o milagre que você precisa ele sabe o tamanho da sua fé conhece o teu passado sabe as situações que moldaram o teu caráter em tua vida e hoje a única coisa meu amigo o que ele precisa é que você abra as portas da sua casa para ele que você convide o Senhor para comer com você na sua mesa que você leve ele e mostre o seu caderninho de pecados ocultos confessando um por um e dizendo Senhor eu quero ser uma pessoa melhor eu quero que a minha vida se transforme em louvor para aumentar a fé de outros Senhor eu preciso hoje de um milagre eu quero neste momento orar pelo seu milagre eu tenho certeza que no nome de Jesus que faz com que as coisas aconteçam você vai receber o seu milagre mais rápido do que você espera ele vai ser maior do que o que você pediu porque Deus tem pensamentos diz a Bíblia mais altos do que os nossos e os pensamentos de Deus são tão bons para nós que a Bíblia diz que eu tenho para vocês pensamentos de paz você onde se encontra agora sabe quem é você e qual é a luta da sua vida os problemas que você já passou as lutas que você enfrenta eu gostaria de nesse momento entregar junto com você a área mais difícil da sua vida mas entregar de uma forma tão completa tão confiante que você pudesse ter a certeza de que neste dia você foi ouvido não importa se as pessoas dizem para você que você não será o que importa é que a palavra do meu Senhor diz que somos ouvidos diariamente quando clamamos pelo nome de Jesus talvez você esteja pensando que as suas orações estão sendo demoradas de serem respondidas não se preocupe com o tempo eu tinha oito dias para Deus me atender foi o tempo que o médico deu e ele achou por bem atender em oito dias poderiam ser oito meses poderiam ser oito anos não importa quanto tempo Deus demore para trazer o milagre em nossa casa em nossa vida o importante é que ele sempre virá eu quero orar com você agora eu quero entregar o seu problema para Deus eu quero pedir um milagre na sua vida para que ele faça da sua vida um testemunho para que todas as pessoas que passem na sua casa no seu trabalho e diante de você possam dizer ali vai um homem de Deus ali vai uma mulher de Deus ali vai alguém que confia que a despeito de passar por problemas na vida não desanima meu Deus tem ânimo para você hoje meu Deus tem cura meu Deus tem força meu Deus tem solução porque solução tem nome solução é Jesus eu quero nesse momento orar com você orar para que as promessas que o Senhor nos deixou no seu livro sagrado essas promessas maravilhosas que poderão hoje mudar a minha vida e a sua sejam tão reais na sua vida no seu lar na sua saúde que faça de você um verdadeiro milagre vamos falar com esse grande Deus ó grande maravilhoso Deus que nos céus habitas te louvamos porque temos a oportunidade de conversar contigo neste dia te louvamos porque viemos a ti hoje pedir um grande milagre o Senhor sabe o que cada pessoa precisa neste dia ó grande Deus vem com o seu poder vem com o seu perdão nos fazer verdadeiros milagres de tuas mãos te agradeço e te louvo porque fomos ouvidos neste momento porque não há problema que o Senhor não resolva não há distância para o teu braço te louvo porque o Senhor nos ouve a cada dia não importa de onde viemos ou quem nós somos neste momento atende a nossa pequena prece muito obrigada porque tu és um Deus de amor é o que te pedimos e agradecemos no nome sagrado de Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador Amém que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você que ele inunde a sua vida com muita paz um grande abraço e que Deus lhe abençoe e que Deus lhe abençoe e que Deus lhe abençoe